Fala, galera! Estamos aqui hoje para mais um podcast, mais um episódio do nosso Ágil nas Trincheiras, onde a gente conversa com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia aplicando gestão ágil na prática, que já passaram por desafios e tem muito a ensinar para vocês sobre como vencer os desafios, sobre como fizeram isso utilizando métodos ágeis em diversas situações e áreas. E eu sou a Duda Lima e hoje eu estou aqui com a Vânia Beletini. Ela é consultora de gestão de projetos e pessoas e está aí para poder contar um pouquinho da sua experiência para a gente. Fala aí, Vânia, de onde você está falando? Se apresenta aí para o pessoal. Boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei bem ilusoneada, já tinha ouvido e assistido alguns podcasts, bem legal. E eu sou gestora, eu brinco que eu tenho uma eu presa, porque eu tenho uma empresa de consultoria. E a empresa sou eu, né? Eu preso consultoria nessa área. Eu preso. Eu preso. Eu preso consultoria na área de gestão de pessoas e há pouco tempo eu inseri projetos, até por causa da gestão ágil, né? Me ajudou, me deu um empurrãozinho nessa área aí. Eu já estou há bastante tempo no mercado de desenvolvimento humano, já estava, né? Já atuei em algumas empresas privadas por bastante tempo e tem, eu acho que uns sete, oito anos que eu estou aí na carreira solo, né? Fazendo essa parte de consultoria em algumas empresas. São pequenas e médias empresas, das mais diversas atuações, assim, de escola, a franquia de beleza, a imobiliária, no Brasil todo. De tudo, então. Legal. E como que você conheceu o Mindmaster? Eu conheci através, eu acho que de alguma propaganda no Instagram ou, de repente, no YouTube, não me lembro exatamente. Mas eu já tinha visto alguma coisa e me chamou um pouquinho a atenção. O único método ágil que eu conhecia, que eu nem sabia que era o método ágil, era o Lean, que tinha numa empresa que eu prestava consultoria em uma franquia. E aí, eu vi que, depois, né? Depois de aluna que eu descobri que tem. Mas aí eu vi algum, aí eu comecei a ver alguns episódios de, eu me cadastrei, e aí eu comecei a receber alguns convites pra ver alguns, né? Algumas aulas, alguns bate-papos no YouTube. E foi ali que eu vi, mas eu confesso que muito tempo eu só via e achava que não era pra ela. E você chegou a participar de algum dos últimos eventos que teve? Teve semana de estomagem, workshop, alguma coisa assim? Alguns workshops, sim. Esse ano, mas lá do início do ano, que foi depois dele que eu virei aluna. Acho que foi mais no início do ano, sim. Acho que foi o primeiro, né? Que foi o workshop de estomagem, semana de estomagem. Primeira semana de estomagem. Exatamente, exatamente. Foi essa que eu participei. E aí, depois disso, é que eu virei aluna. O ano passado, desde o ano passado, eu tenho acompanhado algumas coisas. Mas foi a partir desse workshop que eu comecei, que eu virei aluna. Entendi. E já pegando um comentário aí que você fez, você falou que você demorou um tempo pra poder virar aluna, né? Que você achava que não era pra você. Por que você achava que gestão ágil não era pra você, Vânia? Porque eu achava, eu acho que muita gente acha ainda, né? Que é mais pra área de TI ou projetos. E aí, assistindo um pouquinho, eu confesso que eu ainda achei que fosse... Ah, deve ser ou desenvolvimento de algum produto nessa área, ou, de repente, pra indústria. Porque eu vi os exemplos da Toyota, né? E outras coisas assim. Eu acho que não deve ser. Mas aí, depois, eu comecei. Eu falei, bom, se tem... Se eu ouvir falar de LIM aí no meio, e o LIM dá pra aplicar em outras áreas, quem sabe? Aí eu comecei a assistir mais, mas depois do workshop eu vi que eu falei, comecei a pensar. Mas eu confesso que eu pensei primeiro em LIM. Porque como eu sou sozinha, aí eu confesso que eu ficava meio bagunçada, assim, nos meus projetos ainda. E ia apagando incêndios, né? Aí eu falei, ai, acho que isso pode me ajudar. Mas eu não achava que eu poderia aplicar isso nas empresas. Partindo do pressuposto que a minha área, consultoria, a principal, gestão de pessoas, né? Projetos, assuntos, projetos ligados a essa área. E aí eu não conseguia ver. Mas aí eu comecei a aplicar algumas coisas pra mim mesmo, assim, né? E começou a funcionar. Falei, opa, acho que é legal. E aí depois... Conseguiu se organizar mais? Como que tá quanto a isso? Super. Pena que eu não tô no meu escritório em casa agora. Eu tô de Brasília, mas eu tô em Sinop, Mato Grosso. Olha só. Nossa. Tô no cliente. Mas a minha parede é toda de cambã. Aumentou a organização, aumentou a produtividade. Exatamente. E é bem legal que aumentou a produtividade, aumentou a minha organização. E aplicando isso, até o meu retorno financeiro aumentou também. Eu consegui diminuir. Eu consegui ser ágil. Eu consegui diminuir a quantidade de trabalho em quantidade. Aumentou a qualidade. E eu consegui fazer tudo melhorar. Inclusive, ficar... Cobrar um preço mais justo pelas minhas consultorias, assim. Porque os resultados aparecem de forma mais clara, né? Quando você começa a aplicar os métodos ágeis, assim. Que legal. Já já vou te perguntar um pouquinho aí sobre esses resultados. Mas antes disso, queria saber uma coisa. Como que é, de ambos os lados, você aplicar a gestão ágil na área de consultoria pra você mesma, a sua eu presa. E pra outras empresas, você trabalha aí com diversos ramos, diversas áreas. Quais áreas que você já levou um pouquinho da gestão ágil? Um pouquinho do que você aprendeu? Então, pra mim, como eu disse, eu achava que era pouco provável. Eu achava que eu precisava de uma equipe. Ainda mais quando você começa a ver, né? Escolar, ver algumas coisas, assim. Eu via todos aqueles vídeos rápidos. Depois eu comecei a consumir todos os conteúdos lá do canal do YouTube. E eu continuava achando. Falei, ah, eu acho que não dá. Mas aí eu percebi que pra organização... Mas eu achava que só o Kanban. Depois eu vi que o OKR também dava pra eu aplicar na minha vida, assim. E aí eu consegui me organizar. E a partir da minha organização, eu fui identificando que alguns processos nas empresas, aliás, todos, precisavam no mínimo de organização. E aí eu comecei aplicando Kanban. Simples, né? De forma bem simples. E aí eu descobri que o Kanban cabe em qualquer área. Em qualquer coisa. Todas as áreas, né? Qualquer coisa. Todas as áreas. É, tipo, por exemplo, eu pego uma empresa e o Kanban serve... Da limpeza, a diretoria. Né? Então você consegue organizar. Serve pra tudo, tudo. Eu mudo Kanban pra organizar os remédios nos cachorros. É. Não, hoje em dia eu faço tudo, né? Até na geladeira tem, assim. Mas a minha filha, minha filha, tem 13 anos. E ela me viu tudo coloridinho lá. Falei, deixa eu ver, o que você tá fazendo? Aí eu vi, ela tinha um planner lá. Falei, filha, mais ou menos isso, só que de forma mais organizada. Em vez de você ficar pagando. Aí eu faço com post-it, né? Eu sei que tem várias formas, mas eu uso post-it. Falei, dá pra você fazer, você vai movendo aqui. Aí expliquei pra ela um dia. Aí eu entrei no quarto dela, no dia seguinte, eu tava igual, assim. Ó, que legal. É. Então dá pra organizar muito, né? E depois você vai olhando outras coisas. Eu achava que as outras também falavam, não, para aí, é o Kanban, já tá super valendo. Mas não, né? A cada vez, e eu continuo descobrindo outras ferramentas e outras, outras aplicabilidades pra cada, o curso que eu faço é o Gestão 2.0, né? Então tem um depois ali. Cada vez eu descubro um pouquinho mais. Algumas adaptadas, dependendo do ramo da empresa. Mas dá pra aplicar, assim, muita coisa. É, você entendendo a essência ali, você consegue adaptar pra várias e diversas situações, né? Diversas áreas, diversas coisas. E, Vânia, você falou que você já seguiu um tempo aí os nossos conteúdos gratuitos, as lives, né? Os podcasts. O que que levou você a realmente procurar um curso? E eu sei que seguiu o nosso método, que você é, e aí o nosso método do Gestão Ágil 2.0. A forma como a gente ensina a colocar na prática, etc. Pode, conta aqui um pouquinho o que que você acha que o método fez diferença, sabe? E tem muita gente que acha que, ah, vou ficar no conteúdo gratuito mesmo, que tá ótimo. Primeiro, assim, porque eu achei, uma coisa que eu acho bacana é que o conteúdo gratuito entrega conteúdo, né? Porque tem gente que para e quando você fala, ah, tipo, era só isso. Aí você, mas de uma forma que às vezes não dá vontade de fazer, você fica na dúvida. Poxa, e ali não, os conteúdos gratuitos dão vontade de você falar assim, nossa, se eu conseguir aprender um monte aqui, imagina o que tem por trás, na parte, depois de vir aluna, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu falei, eu quero me aprofundar nisso. Eu não vou ficar ali, aprenda também três minutos, tem outro que tem nove minutos. Eu falei, eu quero mais, né? Eu quero me aprofundar um pouco mais, até para entender e entender o que mais eu posso fazer com isso. E aí foi nisso que eu resolvi ser aluna. E aí eu fiquei misturada, assim, eu falei, eu queria, queria, tanto que eu fiquei perturbando a pessoa lá do suporte, porque eu queria ser as primeiras, naquele primeiro, para eu entrar no portal. Três primeiros, trinta primeiros, né? Eu percebi tanta pessoa lá que estava dando erro, não conseguia entrar direito, mas aí deu tudo certo e eu consegui fazer. Conseguiu? A gestão lá de 2.0 está no nosso portal também, né? Exatamente. Show de bola. E agora vamos falar dos seus resultados aí, tanto, pode contar tudo, quanto a sua vida pessoal, para a sua organização aí, como a sua empresa, nas outras empresas também que você já prestou consultoria, você falou também aí que teve, que você consegue cobrar mais hoje em dia. Conta para a gente aí os resultados que você teve, posso aprender os métodos, posso colocar na prática, etc. Bom, sim. Eu comecei, como eu te falei, aplicando basicamente Kanban, que cabia em tudo, em qualquer empresa, né? E recentemente, eu conheci o método a fundo esse ano, então eu fui em, há três meses atrás, a gente estava, em julho, não foi nem três meses. Eu já estava estudando porque, para aplicar numa empresa que é inclusive a empresa que eu estou agora, porque eu vi que eles estavam, eu estava acompanhando, eles estão numa mudança de sistemas, há muito tempo, tipo, já está... É, de qual segmento, empresa? Incorporadora, imobiliária. E aí já está, troca de sistema, né, operacional que eles usam aqui, operacional não, sistema mesmo de gestão da carteira e tudo mais. E eles estão nessa troca, essa troca se estendeu muito, aí eu falei, não é possível, mas eu estava assim, eu fazia parte da gestão de pessoas, então eu só observava, mas isso também já estava prejudicando um pouquinho, porque aí você acaba achando que o colaborador que está fazendo aquilo é ineficiente, começa a ver se, poxa, será que ele devia estar aqui, será que ele devia estar nesse cargo, aí eu já pego outros cursos, outras coisas para avaliar, mas eu avaliava de um lado e falava, poxa, mas a pessoa é capaz, consegue. E aí eu falava, por que que não está produzindo? Por que que não está produzindo? É porque eu não tinha acompanhamento, estava tudo meio solto, a empresa que estava fazendo a migração do sistema, tenha o controle do jeito deles, a que fazia de outro, e aí o acompanhamento estava deixando a desejar, e aí eu me meti no acompanhamento, né, aí eu sugeri, eu falei, se você quiser eu acompanho, porque eu tenho uns métodos ágeis que eu estou estudando, que eu acho que dá para encaixar aqui, e aí então, aí eu falei, não, dá para fazer, então aí eu acabei sendo quase que uma gerente de projeto, não chega a dizer que eu sei uma gerente, né, mas eu acompanho esse projeto que está caminhando, e a partir dali, nossa, caminhou muito, tanto que a previsão, pelo que a gente lia, assim, hum, acho que esse ano não acaba, assim, a gente está conseguindo finalizar, inclusive com escritório de contabilidade, que é textilizado, tudo que a gente está conseguindo fazer, mas organizando e aplicando, né, eu não aplico o Kanban, o Kanban não, o Scrum inteiro, do jeito que precisa, e falou, você aplica ou você não aplica, né, então, eu não aplico, mas eu pego, eu pego muita coisa dali, não aplico completo, porque não cabe, mas, é assim, a gente faz uns micro projetos, as reuniões, enfim, tem tudo que eu posso encaixar, adaptar, porque não é um produto, né, não é um, então, assim, é um projeto, e daí eu consegui fazer disso um evento, né, assim, um evento, e conseguir pegar e fazer uma coisa que era muito longa, e falar, tá, vamos por partes, então, e aí, nessas partes, a gente consegue encaixar os eventos, alguns cerimônicos, exatamente, aí, a gente está fazendo assim, e está super caminhando, a gente está terminando, e aí eu comecei a pensar, e até em outras empresas, quando eu via a gestão de pessoas separadas de projetos, falei, não é um projeto, eu entendi que é, que cada coisa dá para se encaixar num projeto, e você consegue aplicar em várias coisas, eu comecei em outras empresas também, fazendo isso, e consegue, tipo, transforma, faz eventos, você faz aquele projeto, e adapta, né, tem que adaptar, mas dá para aplicar, e aí, com isso, é claro que os resultados ficam mais visíveis, né, eu falo, o trabalho de gestão de pessoas é um trabalho meio, as pessoas meio que falam que precisam, da boca para fora, mas, na verdade, nem tem, né, é só chamar a gente quando já, a coisa está pegando fogo, normalmente. Quando já está tudo ferrado, já, né? Exatamente, acho que não é uma coisa que precisa de acompanhamento, só precisa apagar incêndio, falo, não somos bombeiros, a gente pode ter uma visão estratégica, ainda mais empresas menores, que não tem um RH estratégico dentro, estruturado, mesmo quando tem, mas não é tão estruturado assim. E aí, nisso, eu tenho conseguido fazer de forma que os resultados fiquem mais visíveis, entendi que isso é um projeto também, que os métodos de usagem, muita coisa a gente consegue, às vezes, para direção, para gestão, para dona de franquia, você consegue implantar, ajudar a implantar o OKR, mostra como funciona, fala, olha, você consegue aplicar, é simples, e o que me chama atenção em tudo também, que é muito simples, você consegue aplicar, né? É só você adaptar para o que você precisa, que você consegue aplicar, e os resultados são muito visíveis, e os meus resultados mais visíveis foram, tinha um monte de contatinhos pequenininhos, picadinhos, e não tinha tempo, vivia correndo, vivia desorganizada, aí eu comecei com o Camba, pelo menos eu consegui me organizar, mas continuava sem tempo, meu tempo estava organizado, mas também tinha muita coisa. Só que eu comecei a, eu falei, opa, deixa eu me valorizar um pouquinho, porque eu estou investindo, os resultados na empresa estão aparecendo, e eu acho que eu estou cobrando muito a quem, do que precisa. E aí, fui fazer meio que uma pesquisa de mercado, eu falei, é, minha visão é falar, e infelizmente, assim, consultores, a gente está muito na moda do Instagram, das redes sociais, das mídias, não que esteja errado, né? Mas parece que quando você não está, você não tem ali, zilhões de seguidores, quando você não está tão, parece que não te valorizam tanto. Não tem autoridade ali, né? Ah, mas querendo ou não, quem manda são os resultados, né, Vânia? Sim, exatamente. E aí, que eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu preciso. E aí, eu fui meio ousada, eu peguei uma empresa e tripliquei o valor. Falei, tá, vamos renovar o contrato, mas é esse valor. E a pessoa não questionou, assim. Tu parou? Aí, eu falei, querendo? Olha só, o valor da Vânia já aumentou três vezes, hein, como profissional. Só isso, mais nada. E o que eu consegui fazer com isso? Eu consegui, eu não digo escolher clientes, mas assim, selecionar, focar, né? Porque eu estava meio que atirando, atirando para todos os lados. Você pegava aqui, pegava uma aqui e fazendo. Eu falei, tá, então agora eu entendo, até conseguir me organizar quais os pequenos projetos que eu consigo, que são, né, que eu consigo encaixar aqui, quanto tempo eu vou demorar, mas os principais, os maiores, eu consigo manter ali. E com isso, eu consigo ter mais tempo, mais até qualidade de vida, né? Porque você tem mais tempo em casa, tem mais tempo para a família. E porque essa pós-pandemia, a gente tem a ilusão de que está mais tempo em casa, de que está descansando. Mentira, você está trabalhando. Mentira, está nada, trabalha o tempo todo, né? Nossa, é. Mas eu consegui me organizar, até isso. Eu tenho meu horário, meus cambãzinhos lá, tem até os meus horários separadinhos do que eu tenho que fazer. Caramba, Vânia, que legal. É, e super funciona. Então, assim, hoje eu consigo respirar. Respirar. Não preciso correr tanto. Eu tenho segurança para aplicar o valor que eu acho que é justo, pelo trabalho. E fico feliz quando as pessoas não questionam. E hoje eu tenho até segurança de falar. A pessoa fala, ah, mas dá para dar um desconto? Dá para fazer? Falar, olha, eu entendo a sua realidade, mas eu te garanto resultado. E rápido. Então, é esse o valor. Se você estiver disposta, estou, né? Quero muito. Vou ter um prazer em te atender, mas se você não estiver preparada nesse momento, eu entendo. A gente deixa para o momento. Você sabe o seu valor agora, né, Vânia? Você sabe os seus estados que você consegue entregar. Você sabe o que você é capaz, né? Então, assim, virou uma profissional muito mais valiosa. E você fez investimento para isso também, né? Não foi à toa. Investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento de dedicação. E não tem porquê você não cobrar, né? Realmente, o retorno disso, né? E eu fiquei curiosa com uma coisa. No começo, você contou que você pegou uma empresa lá que estava com mudança de sistema. E estava demorando um pouco. E talvez não ia terminar até esse ano. E deu uma adiantada. Na visão do pessoal, quais feedbacks que você já recebeu disso? Já rolou algum reconhecimento? Alguma coisa assim? Tipo, nossa, realmente funcionou? Como que o pessoal ficou quanto a isso? Sim, porque, inclusive, tipo, a empresa estava usando três sistemas, para você ter uma ideia. Porque estava usando um, precisa de um sistema que é o externo, né? Que é para os corretores externos e tudo mais. Que a gente fala que é o sistema mobile. E para casar com o interno. Como não estava casando, e aí pegaram o antigo, precisou ser mantido. Porque eles não tinham segurança de que ia conseguir. Enfim, e achavam que esse, tanto que o contrato deles era, tipo, bem longo, assim, com esse outro. Porque ia ficar com os três. E usavam um pedaço de cada um na insegurança de que não ia conseguir concluir aquele. E com essa segurança, estão vendo que, opa, está concluindo. Já tem várias etapas concluídas. Estamos caminhando. Agora estamos, como eu costumo dizer, desmamando o outro. Vamos provar que não precisa do outro sistema. E que está seguro aqui. E agora eles já têm essa segurança. Pô, se eu dissesse isso há quatro meses atrás... Não era na vida que eles fariam isso. Não, não teria segurança. E hoje a gente conseguiu diminuir. Inclusive trocar o outro para... Na realidade, vai acabar com um só. Porque a gente está implantando um outro. E até essa implantação, eu falava, meu Deus, a implantação de um sistema. Era um bicho de sete cabeças. Falar, não, pelo amor de Deus. E agora a gente sugeriu uma troca de sistema. Então, trocando o outro, sem o bicho de papão de... Vai ser uma migração eterna. Porque já sabe que vai funcionar. E falou, não, agora a gente tem segurança de que vai caminhar. E até a empresa que está implantando isso... Hoje mesmo, eu estava conversando com a pessoa que está trabalhando com a empresa terceirizada aqui. A gente falou assim, nossa, eu não acreditei que isso fosse caminhar. Com eles, não. Eu aplico as mesmas coisas, a gente faz um evento ali. A gente segue todos os passos. E aplica e caminha. Nossa, eu estou até animada que a gente vai concluir isso agora. Tipo, acho que vai mais uns 15 dias e a parte dela... Caramba, e acharam que não ia acabar. Nossa, para eles, então, Deus no céu e vai indo na terra. Mas é porque, assim, o nível é que é um acompanhamento. E o melhor disso é, assim, as pessoas à frente, né? A gente valoriza essa coisa de valorizar as pessoas. E que daí o método ágil casa completamente com o meu trabalho, com a minha visão, com o trabalho que eu sempre fiz. Eu falava, gente, hoje eu vejo muito melhor, que se encaixa muito melhor. Eu falo assim, nossa, como é que isso... É claro que é piada, né? Eu falo, mas eu falo, isso funciona mesmo na área de TI? É assim, né? Porque... É, assim... Adorei, criança. Só escuta o contrário. Só escuta o contrário. Exatamente. Mas, então, eu fazia o contrário, né? Eu comecei... Aí, às vezes, outro dia eu fiz piada. Porque encaixa muito, né? E tem tudo a ver com, gente, valorizar as pessoas. Você pode errar. Se você está em um ambiente controlado, você pode errar. Criar esse ambiente controlado. Enfim, toda essa segurança. Todo esse controle. Essa organização mesmo, né? Que os métodos... Eu estou até falando no plural hoje. Porque eu não posso falar só o Kanban. Ou só o Skam. É, são todos funcionando junto ali. Cada um em sua realidade, né? Cada um está aplicado de um jeitinho. E eu me preocupava, eu confesso que lá no início, eu me preocupava assim... Ah, escuta. Então, tem que ser aplicado assim. Se não for assim, não é Scrum. Então, não dá para aplicar. Depois eu falei, gente, calma. É porque eu maratonei. Eu fiz errado, gente. Não faça isso quem comprar as aulas. Eu maratonei porque eu queria ler logo, assim. Aí, eu comecei a maratonar. E falei, opa, já volto agora e digere um pouquinho. Ver o que eu aplico. E uma coisa bem bacana é que eu fiz uma mini convenção. Um mês de julho também. E o segundo momento dessa... Foi uma convenção interna, né? Até por causa da pandemia. Esse ano foi interna. O segundo momento foi praticamente... Só de métodos ágeis, assim. Foi só explicando. A partir daí que as coisas começaram a funcionar. E no começo, eu confesso que umas pessoas ainda... Tipo, ah, bobagem, né? Isso aqui. Ainda tem um pouco da resistência, né? Mas aí, depois que vê que na prática funciona, aí... É legal que as pessoas falam, às vezes... Ah, eu tô fazendo em casa. Aí, tem até... As colaboradoras do lar aí, né? Das pessoas aqui falam assim... Gente, eu tô aplicando isso em casa. E o que eu faço pra você? Eu te ajudo a organizar. E o que virou, né? Um prazer, assim. Ah, virou. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. E vê que funciona. Vê que não é burocrático. Vê que é pra você. E não é pra mostrar pros outros, assim, né? Exatamente. Mas, assim, é muito bom mesmo quando a gente vê que alguma coisa tá funcionando. Porque acaba fazendo todo o resto funcionar, né? Porque, assim, eu tenho uma bagagem de gestão de pessoas, de coisa de... Há muito tempo. Mas, eu... Aí, depois eu parei. Agora eu parei pra pensar. Falei, poxa, se eu não conseguia me organizar, como é que eu ia conseguir organizar uma empresa, né? Uma outra empresa. Às vezes, a gente acha que é diferente. Não é. Você começa aqui. E a agilidade é sobre pessoas também, né? Sim. Por isso que eu falo, assim, jura que funciona com TI. É. Tá, eu dou uma desculpa. Tem uma pessoa ali atrás. Tem uma pessoa atrás dos códigos. Exatamente. Existe uma equipe, tá? Ivânia, um dos efeitos colaterais que a gente vê aí em muitos dos nossos alunos é eles acabarem tornando ou referência de gestão, ou referência na empresa, ou referência na área, referência de gestão ágil, de organização. Você tem visto isso acontecer com você? Já, já? As pessoas te procuram já? É que você já tem essa pegada aí de consultora, né? Mas você acha que rolou aí uma referência a mais? Então, eu acho que sim, porque eu já tenho até indicação para outras coisas, um indico o outro. mas eu digo mais, assim, é uma conversa para o futuro ainda, mas eu estava falando, eu sempre tive bastante resistência a redes sociais, essas coisas, esses projetos. Tanto que eu pago um site há dois anos e nunca eu tive coragem de botar no ar. Mas agora ele está ali na minha organização, eu estou aplicando OKR na minha vida, então é uma das minhas metas. Então, ele vai sair. Mas eu tive resistência até porque, assim, mas eu vejo um peso, eu tenho acompanhado o LinkedIn, muitas pessoas, eu não coloquei, eu acho que eu nem coloquei nada lá ainda, mas assim, eu tenho acompanhado as pessoas e eu vejo o peso que tem, né? Você, aí eu tenho até vontade de fazer outras coisas, de ir além, eu tenho uma amiga que é da área de TI, que eu vi lá, ela mudou o cargo dela, Scrum Master, eu falei, gente, gente que eu conheço, tá dizendo? É, tá na agilidade também. Aí eu fui me comparar, às vezes eu falo, nossa, aqui eu estou sendo meio que um product owner, assim, eu vou tentando me encaixar nas coisas. Mas eu tenho, você falou da referência, eu acho que hoje eu tenho mais segurança até pra transformar devagarinho minha conta pessoal do Instagram comercial, devagarinho eu tô mudando, tô, né, com ajuda, hoje eu tenho mais segurança e eu acho que essa referência que você falou, porque eu fico muito nos bastidores, eu fico muito sempre atrás, né, assim, o medo de se colocar, o medo, às vezes, de ficar nessa coisa de referência, as pessoas já falam, tem uma pessoa que me acompanha, que tá me ajudando aí nas redes sociais, eu falei, você já é referente, eu falei, com isso, contando, assim, mais ainda, né, eu falando dos métodos, eu tô bem empolgada, e aí ela é do marketing digital, mas você já tem autoridade nisso, você já tá fazendo bem, você tá pegando a sua bagagem, organizando a sua bagagem, e tem, então hoje eu também me sinto mais segura, até pra isso, assim, pra organizar e pra ser aceito até, ser reconhecida como referência, porque a gente fala, não, não, sabe aquela modéstia aqui, não. Lógico que é, você já tem em vários casos, tá funcionando, as coisas se aplicam. Exatamente, aí hoje eu tenho mais segurança de falar, não, é verdade, hoje eu tô aberta a ser reconhecida como referência, não só nos bastidores, né, aqui nos resultados, pra mim era o que importa, não, o que importa pra mim é o resultado aparecendo, a pessoa ali, o meu cliente tá satisfeito e tá indicando pra outro, né, então essa referência já existe, mas uma referência que depois, que me traga mais retorno no futuro, eu tô até agora, tá dentro das minhas metas aí, próximas. Tá com a faca e o queijo na mão, hein? Exatamente, só posso cuidar de comer. Exatamente. Ivânia, você que aí trabalha com várias empresas, trabalha com vários tipos de cliente, com certeza, você não é uma pessoa que tá com tempo sobrando, que tinha tempo sobrando, eu acho que é muito difícil você ter, hoje em dia, alguém com tempo sobrando, né, o tempo tá escasso, eu queria saber, muita gente dá essa ainda, essa desculpa, esse motivo de não se especializar em gestão ágil por falta de tempo, você falou que realmente você tava também toda corrida, que conselho que você dá pra quem ainda tá nessa de ah, eu não vou estudar gestão ágil porque eu tô sem tempo? Poxa, justamente pelo contrário, né, pra ter tempo. Você tem uma ideia, o que eu fiz, que eu falei que eu maratonei, como eu fiz? Eu tinha várias viagens pra fazer, eu baixei, né, você consegue no celular, ali você vai, você baixa, e eu assisti várias aulas em avião, eu assisti às vezes de madrugada, já assisti aula lavando louça, quando eu falei que tava maratonando, é claro que depois eu voltei com caderninho pra anotar tudo, tirando o print da tela pra conferir depois se eu tava, meu raciocínio tava certo, então assim, depois eu vi, mas assim, principalmente pra quem não tem tempo, eu acho que a pessoa tá perdendo tempo em não fazer, porque vai conseguir se organizar, como eu dei o exemplo, né, eu conseguia, é como se ficasse correndo em volta do rabo, assim, sabe, você fica rodando e depois você... Só desgastando, né? Só desgasta, então assim, quando a gente vai lá, ele fala, ah, mas eu não vou ter tempo nem de fazer o curso, tem tempo, arruma tempo, vai no avião, como eu fiz, vai na hora do almoço, vai à noite, mas você consegue, e como são, principalmente as primeiras aulas, eles são bem estratégicos, né, as primeiras aulas são super curtinhas, assim, os vídeos são curtinhos, a gente se empolga e vai indo, e é uma linguagem simples e que vai, a gente vai se interessando e você começa a encaixar na sua realidade e quando você começa a aplicar, eu até sugiro, todo mundo que tá começando, começa aplicando cambã na vida, que você vê que funciona aquela coisa simples, que o resto vem, porque a partir daí você já consegue se organizar, o seu tempo já meio que se multiplica e acaba multiplicando as outras coisas boas também. Parece que o tempo multiplica mesmo, né, só você fazer um cambãzinho e dar uma priorizada nas coisas, parece que as coisas, assim, que o dia, todo mundo fala, ah, eu queria que o dia tivesse 32 horas, prioriza e organiza as coisas pra ver se não vira, né? Não, e assim, às vezes você fala assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer hoje, meu Deus, aí eu falo, quando a gente, quando eu vou pedir pra alguém fazer, eu falo, vamos lá, vamos fazer, ah, eu tenho muita coisa pra fazer, melhor ainda, senta, mas não vai dar, falei, meia hora aqui, ó, 10 minutos não vai atrapalhar nada, meia hora você fica com... Vai ajudar, né, você vai ganhar a tela. Vamos fazer, falei, vamos começar com um post-it, põe uma folhinha ali, vamos lá, pega, tá, né, o a fazer, fazendo, feito, vamos colocar ali, fazer, aí depois que coloca, ele fala assim, poxa, era tanta coisa que eu tinha que fazer, mas é só isso, ou o contrário, não, tô tranquila, não, eu faço depois, porque eu tô tranquila, o procrastinador, né, tô tranquila, depois eu faço, aí quando coloca, meu Deus, é melhor. Tem muita coisa pra fazer, é melhor começar logo. Então, ajuda nos dois sentidos, ajuda pra quem tá sempre correndo e ajuda pra quem acha que dá pra deixar pra depois também, tipo, dá pra organizar muito mesmo, assim, muito bom. É aquela coisa, né, usar gestão ágil pra poder ter tempo pra estudar gestão ágil. Isso! Sempre resolve, né? É, é uma coisa viciante, né, porque, como eu disse, né, eu tenho certeza que é estratégia. Os vídeos são curtinhos, depois vão ficando um pouquinho mais longos, depois um pouquinho mais longos, só que você vai se aprofundando no conteúdo e parece que aquele que era longo acaba passando assim. É leve, né, é tranquilo, a didática é bem tranquila, só tem muita pra falar, mas a didática ali do gestão ágil, os cursos também de master são bem, bem levinho, né, dá vontade mesmo de ficar maratonando. E, Vânia, você que tá aí na vida, me deixando com pessoas, com carreiras, com gestão de pessoas, gestão de projetos. Tem muita gente que ainda tem dúvida que a gestão ágil possa ajudar a desenvolver a carreira, possa ajudar a realmente fazer a pessoa crescer profissionalmente, crescer na carreira. Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Que você tem visto muito no mercado, que você tem visto faltando os profissionais, você acha que a gestão ágil pode realmente ser aí um atalho? Um atalho, eu não gosto muito dessa palavra atalho, mas assim, ser um meio, né, de crescer profissionalmente, de crescer na carreira. Eu digo que é como se você tivesse qualquer profissão que você tenha, né, qualquer ocupação que você tenha. É como se fosse ali o diamante bruto e aí você vai aplicando a gestão ágil, é como se você lapidasse o que você já tem e fica mais visível, porque você organiza, você consegue aplicar uns métodos que, como eu disse, o melhor disso é que você consegue ver os resultados de forma muito fácil. é como se você potencializasse tudo que você já tem, né, tipo, toda, que nem assim, eu falei minha bagagem era assim, mas tava tudo bagunçado, é como se eu, opa, agora eu vou começar a organizar, colocar, colocar, é como se a gente profissionalizasse o nosso trabalho, que não que não fosse profissional antes, mas é como uma super profissionalizada, acho que em qualquer área, em qualquer carreira, hoje eu posso dizer isso com tranquilidade, que qualquer carreira, como você consegue aplicar, e depois disso eu vi alguns outros vídeos de outros profissionais também, que era fora da área de take, falei, ah, dá pra aplicar, inclusive eu tenho resistência até participar de coisas assim, vai gravar, não, mas por que eu aceitei? Eu falei, poxa, eu acho que tem muita gente que, como eu, pensava, não é pra mim, não quero, nossa, gestão de pessoas, eu já vi, eu ouvi um podcast de uma pessoa profissional de RH, né, uma empresa que tem uma pegada um pouquinho diferente, mas tem tudo a ver, pra qualquer área mesmo, a minha visão é que como se você pegasse, é isso que eu falei, é como se você super profissionalizasse o que você já tem, você pega toda a sua bagagem, toda a sua experiência, ou até a formação, não é só pra quem já tem experiência, eu acho que pra quem tá começando também, já começa do jeito certo, né, apanha menos que a gente já tá aí um tempo, apoiando, né, fazendo torto pra depois organizar, eu acho que já começa certo, então eu acho que cabe, cabe pra gente, e é um divisor de águas mesmo nesse sentido, por mais clichê que essa frase pareça, é porque a gente consegue ver os resultados, eu acho que são métodos que você aplica, e o que ficava enrolando, demorava muito mais, você consegue ver os resultados com muito mais facilidade, com isso as pessoas começam a reconhecer mais o seu trabalho, começa a ficar muito mais visível o que você tem pra oferecer, e acho que a partir daí, tudo vai... Você vira outro profissional, né? Com certeza. Ah, você mesma, é um caso disso, tem quanto tempo que você tá fazendo curso? Três, quatro meses? Tem, eu comecei esse ano, foi, eu acho que, se não me engano, foi em março ou abril, não sei se precisar. Um pouco, você veio em março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente tá aqui no meio de setembro, em questão de cinco meses, você triplicou o seu valor como profissional, olha só essa... E olha que tem muito conteúdo na plataforma, é, tem muito conteúdo na plataforma que eu ainda não consegui consumir, que eu tô consumindo aos poucos, e tenho certeza que eu vou aproveitar muito mais, aqui é só o começo. É só o começo, hein, gente, ainda temos esse detalhe, é só o começo. Ivana, deixa eu te perguntar uma coisa aqui pra gente finalizar, você falou aí que você ouviu outros podcasts também, né, que você topou vir aqui exatamente pra isso, né, pra mostrar pras pessoas, que ainda tem muita gente que acha que gestão ágil não é pra eles, exatamente o intuito do Ágil nas Trincheiras, desse episódio que a gente faz, é levar pras pessoas, as experiências dos nossos alunos e mostrar que realmente funciona, que realmente, que não é só a gente falando, né, que vocês estão aplicando, vocês estão usando métodos, vocês estão colhendo resultado. Pra quem tá aqui ouvindo a gente, que tá aí iniciando com métodos ágeis, que ainda tá aí um pouco com o pé atrás, um pouco com medo, um pouco receioso quanto ao assunto, quais seus conselhos, quais suas dicas? Eu vou até repetir um pouquinho do que eu falei, porque assim, primeiro, só pra quem consome, por exemplo, o conteúdo gratuito, já percebe que ali já tem uma entrega, então quando você encara e vai, arruma um tempo, se organiza e faz, você percebe que é muito mais, né, que é muito mais profundo, ao mesmo tempo que é profundo é simples, então qualquer pessoa consegue focada, tendo seus objetivos claros ali, consegue, consegue se organizar. e eu acho que vale a pena pra dar um up na carreira, porque eu acho que isso dá um up na carreira de qualquer um, independente da área, e assim, acho que a gente tem que animar e fazer, e quem tá fazendo é isso, é ir arrumando o tempo, se tá corrido mesmo, se tá num momento que ainda tá desorganizado como eu tive, eu não sei nem se eu posso dar esse conselho, mas eu vou dar aqui pra mim se funcionou, então, né, se funcionou, fica à vontade. É, você vai, maratona aí um pouquinho, pelo menos as aulas mais rápidas ali que tem, e depois você volta, né, anotando, fazendo tudo que você precisa, mas por que que eu falo isso? Porque daí você já percebe, você vai querendo um pouco mais, mas, e um conselho que eu dou é, aplique, tipo, vai aplicando, porque se você, é, fica muito presa à nomenclatura, aos grandes projetos, aos grandes exemplos, a Toyota, não sei o que, falando, nossa, não vou conseguir aplicar nunca, adapta, que dá pra aplicar, então, assim, eu sou prova disso, consigo adaptar a qualquer, em qualquer coisa, eu ficava muito preso, então, assim, não fiquem preso. Até sua filha de 13 anos tá usando, né? Tá usando, aham, e ela sabe, não, né, porque ela fala, ela adora, ela fala que é Kanban, é, e aí, não sei quem falou pra ela, falou assim, ah, o seu, o seu planner, não sei o que, agora é o meu Kanban. Ah, adorei. É, então, assim, e aí ela, se pedir pra explicar, ela ainda explica o que é, porque eu expliquei pra ela. Então, é muito legal. Manda uma foto pra gente, depois, do Kanban dela. Vou mandar, sim, e é muito legal, assim, porque, e tem a história, né, tem desde a história do manifesto, tem tudo, então, é contextualizado e você consegue aplicar, por exemplo, quando eu fui explicar e aplicar esse método aqui, é, na empresa que eu fiz, é, que eu tô aplicando a maior parte do, né, das metodologias que eu tô conseguindo colocar, meio que um laboratório, assim, pra mim, tá com, é, na hora de explicar, assim, pras pessoas entenderem minimamente, aquelas historinhas, aquela contextualização fez toda a diferença também. Então, todo o conteúdo é muito útil, mas o conselho que eu posso dar, a dica que eu posso dar é, aplique. Vão aplicando, porque dá pra aplicar em qualquer área, vai adaptando, vai aplicando, vai chegar uma hora que, dependendo da área que você tiver, consegue aplicar, né, tudo. Se não der, adapta, faz uma coxa de retalhos ali, mas eu acho que nada é dispensável. Todo o conteúdo você consegue aproveitar, mesmo. Show de bola. Você tem mais alguma coisa aí pra passar pra galera, antes da gente finalizar? Mais algum ponto? Não, eu acho que eu, acho que eu resumi bem, né, falei bem, se deixasse aqui ficar, a gente ficaria duas horas falando, né, mas acho que deu pra, deu pra resumir bem, mas é isso, assim, eu tô muito satisfeita, e olha que eu sou bem exigente com cursos, principalmente, é, esses, assim, que a gente vê, mas eu tenho até, depois disso, fiz algumas pesquisas e tal, você pode pesquisar métodos ágeis, por exemplo, no Google, eu sei que, independente do que você vai colocar ali de propaganda, mas você vê muito, e você vê muita gente, eu tenho encontrado muita gente que tem buscado, por exemplo, a Mind Map pra essas formações, né, e a gente vê a qualidade e vê que, hoje em dia, o mundo tá ágil, né, então, né, o jargão seja ágil mais do que nunca faz sentido, porque se a gente não for ágil, seremos engolidos. Sim, é o que a gente fala, que gestão ágil não é mais a gestão do futuro, né, é a gestão do agora. É, exatamente, a gente tá vivendo nesse mundo ágil, e se você não é ágil, você fica pra trás, fatalmente, então, assim, então, seja ágil pra acompanhar o presente, pra conseguir visualizar o futuro, eu tô no presente, mas tô consumindo mais coisas pro meu futuro ser mais ágil ainda, como eu disse, tô só no começo, me segura. Show de bola, daqui a uns meses, vamos marcar um podcast com a Mânia também, pra poder ver o que ela tá arrumando por aí. Ah, certamente, vou ter outros resultados pra te passar por aí. Ah, certeza, com certeza, não tenho dúvida disso. Bom, Mânia, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo pra poder falar aqui pro pessoal, tenho certeza que muita gente que tá aqui ouvindo ou vendo a gente, vai se espelhar na sua história e vai trazer um pouquinho da agilidade pra vida. Bom, muito obrigada a todo mundo aqui que assistiu, que viu a gente, seja aqui na estreia, seja no podcast, no Spotify, depois, obrigado a todo mundo. E, Mânia, deixa aí um espacinho pra você se despedir da galera, fica à vontade. Eu que agradeço esse espaço, como eu disse, uma oportunidade de até desmistificar um pouquinho, né, falar que nessa área de gestão, que a gente é tão massacrado, às vezes, assim, gestão de pessoas, com a gestão ágil, a gente acaba conseguindo se valorizar, valorizar o nosso trabalho, e agradeço imensamente vocês, vão continuar aí consumindo todos os conteúdos, e o recado final não poderia ser diferente, né? Seja ágil. Um abraço, seja ágil, né? Outro, um beijo, galera.